Não sei o que fazer da minha vida Me entreguei meu coração Mas você fugiu só pra me machucar Não tem problema Essa vida é um jogo Se sou para tu és pouco Quero mais é ninguém mais Mas acontece que um dia atrás do outro Sem você eu uso pouco Não dá mais pra segurar Não tem problema Essa vida é um jogo Se sou para tu és pouco Quero mais é ninguém mais Mas acontece que um dia atrás do outro Sem você eu uso pouco Não dá mais pra segurar Tudo que você quiser eu quero Jogo limpo, levo a ser Mesmo sendo uma ilusão Só eu sei o quanto te adoro Mesmo longe dos meus olhos Eu te trago dentro do meu coração Não tem problema Não tem problema Essa vida é um jogo Se sou para tu és pouco Quero mais é ninguém mais Mas acontece que um dia atrás do outro Sem você eu uso pouco Não dá mais pra segurar Não dá mais pra segurar Não tem problema Essa vida é um jogo Não tem problema Se sou para tu és pouco Se sou para tu és pouco Quero mais é ninguém mais Mas acontece que um dia atrás do outro Sem você eu uso pouco Não dá mais pra segurar Não tem problema Não tem problema Essa vida é um jogo Se sou para tu és pouco Quero mais é ninguém mais Mas acontece que um dia atrás do outro Sem você eu uso pouco Entendido